Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, vereadora. Bom dia a todos presentes aqui, em nome da nossa querida presidente Aninha do Sindicato. Bom dia, dona Neilda, esposa do doutor Taíde, que nos escuta toda quarta-feira. Bom dia, dona Bia, esposa do seu braio. Bom dia, Sandra, Laura, Fábio, do sítio Armazém. Bom dia, Terezinha, da Vila da Jurubeba, Nisse lá, do sítio Calunga. E a todos que nos escutam e que nos acompanham pela internet. Quero falar dos meus votos de felicitações, o qual coloquei hoje, parabenizando o doutor Marcelo, grande médico aqui do nosso hospital, Felipe do Rauchy, Jaqueline, que trabalha aqui na Escola Cônico João Rodrigues, Lia, minha irmã, que está me ouvindo neste momento, um abraço para ti. Socorro, esposa do seu Antônio, Vanilda do sítio Cantinho, Giba Lima, e quero também falar do voto de aplauso do deputado Felipe Carreira e Diogo Moraes, o qual coloquei os dois votos hoje, pelas grandes emendas e o trabalho que vem fazendo pelo nosso município, ajudando o nosso prefeito Alexandre Bateté e Paulo Renato a desempenhar um bom trabalho pelo nosso município. E também externo, o meu sincero sentimento à família de Nathanael pelo falecimento de sua esposa Ivete e todas as famílias que perdeu seus entes queridos neste momento. E quero também parabenizar o prefeito Alexandre Bateté, Paulo Renato e a Bida Oral pela organização e o apoio que vem dando ao jogo ali do Campo Milton, que não pude estar presente, mas foi um grande sucesso. Então, parabenizo toda a sua equipe pelo grande trabalho que vem ajudando todos os nossos jovens do nosso município. E quero também avisar o pessoal do sítio, Tamanduá, que me procurou, que me ligou, e falei com Júnior e Carrinho sobre as estradas ali, daquela região que vai ser feita. Eu acredito, se não for essa semana, mas na próxima semana irá fazer aquelas estradas, porque realmente está precisando muito. E ao escutar os colegas vereadores, cada um com sua fala, falando sobre o nosso município, sobre saúde, sobre a ressonância vereadora. Infelizmente, desde que a governadora Raquel Lira entrou, que diminuiu a cota dos exames de alta complexidade, inclusive as ressonâncias. As ressonâncias estão caos. E até pessoas que têm câncer e precisam de sua ressonância e estão no sistema há quase um ano. Tem pessoas que estão passando de um ano e as meninas aqui da central não têm culpa nenhuma, porque a demanda, além de ser grande, diminuiu as vagas e, infelizmente, as dificuldades são enormes. A estomografia ainda está saindo mais rápido, mas as ressonâncias, só Jesus na causa. Então é bom colocar, sim, um requerimento muito pertinente e que a gente possa reivindicar os direitos das pessoas que tanto precisam desse exame e não podem pagar, porque ressonância, a gente sabe o quanto é cara e as pessoas não têm condição. E tem pessoas que o médico solicita quatro ressonâncias de uma pessoa só quando se tem um problema de CA. e fica difícil a situação financeira, porque não tem como fazer. Então a gente tem que lutar e ver o que é que pode fazer. Agora, infelizmente, é complicado a situação desse exame de alta complexidade. E quando fala de limpeza dos bairros, eu acho que todos nós aqui vereadores sabemos o quanto sofria também na gestão Débora Almeida, que hoje as limpezas ainda estão bem mais rápidas do que anteriormente. Agora, quando chove, infelizmente, não só aqui em São Bento, como toda cidade de Pernambuco, do Brasil e do mundo, acredito, existe essa demanda que é bem maior. Os esgotos entopem, a água vai para a casa de muita gente, as dificuldades aumentam muito mais. E eu vejo a luta de André, que é o secretário de infraestrutura. Teve uma noite mesmo, no dia da chuva, ele ficou até tarde da noite, andando nas ruas, pedindo o auxílio dos meninos, máquina e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que a demanda é grande e é feito o serviço assim como pode, o mais rápido possível. E tem que ser feito. A gente sabe que tem que ser feito. Mas se a gente for avaliar de um mandato para outro, hoje a gente sabe, e os moradores do bairro Santo Afonso, Rua Nova, Balança, sabem que é bem mais rápido a limpeza do município. Todo mundo sabe disso. Não adianta a gente, às vezes, chegar aqui e querer tapar o sol com a peneira e mostrar que é outra realidade, mas não é, não. Quem é beneficiado, quem mora nos bairros, sabe como é. Inclusive, a gente vê a demanda muito grande e os pedidos, porque a gente sabe que precisa ser feito o mais rápido possível e as pessoas precisam que seja feito. E quando vai se avaliar as emendas de deputado federal e estadual que levou os votos são bem tensos, né? A gente sabe que Diogo Moraes tem mandado tantas as emendas e trabalho feito em nossa cidade que não tem nem comparação com as emendas da deputada Débora Almeida e as de suas ações. A gente vê isso, a gente acompanha e vê quantas emendas estão sendo feitas com o deputado Diogo Moraes e quantas vezes eles estão aqui presentes buscando solução junto com o prefeito Alexandre Batité, Paulo Renato e toda a sua equipe para fazer mais coisas boas pelo nosso município. E todo mundo vê isso, a gente acompanha o trabalho de cada um, a gente vê e a gente sabe o quanto tem sido feito com o trabalho do prefeito Alexandre Batité, Paulo Renato, toda a sua equipe, tanto na zona rural, tanto na zona urbana, o que ele pode fazer, ele faz com amor e trabalho. E as pessoas que recebem sabem muito bem disso. Às vezes a gente vê colega vereador e dizem ah, não vai ganhar, se ganhar vai ser muito pior. Minha gente, quem vai ganhar, Deus já sabe e as pessoas também sabem. As pessoas sabem o que é melhor para eles e pela nossa cidade. Quando Alexandre entrou aqui como prefeito, as pessoas sabiam o estado que a nossa cidade estava e vê hoje. Então, quem faz a avaliação é as pessoas que estão convivendo, que estão andando, que estão vendo o trabalho e vai ganhar quem Deus permitir e o povo quiser. Isso é a realidade não só da nossa cidade, como de todas as cidades. E quero também agradecer ao nosso prefeito, porque em breve vai chegar outra ambulância aqui para beneficiar toda a população que precisa ser deslocada dessa cidade para outra. E também, quando se fala, né, dinheiro, tudo é dinheiro agora. A partir de agora, muitas pessoas é feito leilhão. Quem der mais é o privilegiado. Minha gente, a gente sabe que, na verdade, dignidade e caráter não existe dinheiro na face da terra que compre para aquele que realmente tem dignidade, porque nem todos têm que se vendem por besteira, porque eu acredito que por maior número de dinheiro, de quantidade que é oferecido, mas o que vem fácil, meu pai dizia, vai fácil e não vale a pena. Você já imaginou você pegar um dinheiro para apoiar alguém, como é que você vai dormir? A sua consciência é você se vender e vender muitas pessoas que estão ali lhe vendo. Será que o seu eleitor vai gostar dessa situação que a gente vê e acompanha a cada dia? Todo mundo aqui, todos são bem-tens, sabem do que eu estou falando. É bom respeitar, é bom todos que estão me ouvindo sabem que eu estou falando a verdade, analisar aquele político que praticamente fica três anos afastado, não faz o seu trabalho que tem que ser feito e esse ano, ave maria, o sorriso vai na orelha, o abraço, mas e os quatro anos, os três anos que passaram, como é que foi feito? Então as pessoas que vão avaliar, vão voltar para esta casa o ano que vem, quem Deus permitir, o povo quiser e ter o seu voto de confiança. A gente sabe disso, é a realidade. Às vezes a gente escuta colegas vereadores garfinhando um ou outro, minha gente, vamos fazer isso não, vamos fazer o nosso trabalho, porque cada São Benteense conhece cada representante que aqui está. Não adianta chegar aqui e tentar denigrir a imagem de A ou B, porque as pessoas conhecem, a nossa cidade não é tão grande ao suficiente de ninguém conhecer outro que é na zona rural, se a gente chega o pessoal conhece, conhece a nossa pessoa, conhece o nosso trabalho, conhece o nosso dia a dia, não é isso, vereador Júnior. Então, não vale a pena, vamos chegar aqui, vamos falar o que tem que ser falado, vamos pedir ao prefeito cobrar o que tem que ser cobrado, porque foi para isso que Deus e as pessoas nos confiou a estar aqui até o dia que Ele permitir. Então, vamos fazer o melhor, vamos simplesmente colocar na cabeça uma coisa, temos que respeitar, fazer o nosso trabalho com muita seriedade e amor por aquelas pessoas que nos procuram e que merecem o nosso trabalho, porque é assim que temos que caminhar. Coloquei meus requerimentos, Senhor Presidente, vou falar na hora que for discutir, porque realmente o tempo passou, obrigada pelo tempo e deixo um abraço calorosamente a todos que estão me ouvindo, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, assim se o Senhor nos permitir.